São 265 câmeras com imagens de 360 graus, 24 horas por dia. O monitoramento acontece no Centro Integrado de Inteligência e Controle da Capital, com equipes de unidades de inteligência especializadas e batalhões de área. Daqui não escapa nada. Seja dia ou na madrugada, toda a movimentação é monitorada por policiais civis e militares. São equipes que trabalham juntas ou separadamente, de acordo com uma ocorrência que pode estar em andamento. O Major Borges é coordenador de operações e vive diariamente aqui essa rotina. Quais são as ocorrências que vocês veem aqui nessas câmeras com mais frequência, Major? A principal função das câmeras é fazer a vigia de 24 horas da cidade. E aí a gente tem ocorrência desde a recaptura de elementos foragidos da justiça, a localização de veículos roubados e também o tráfico de droga. E assim tem outras ocorrências mais, mas as principais são essas. Vamos lembrar que essas câmeras não estão só na área central de Goiânia. Não, as câmeras são distribuídas em toda a cidade. Não tem um local, não é somente no centro da cidade ou locais que tenha maior movimento de pessoas. São locais estratégicos, determinados por um estudo, onde há necessidade maior de vigilância. Nesta situação, um foragido da justiça foi preso na região da cidade Jardim, depois de ser flagrado pelas câmeras de monitoramento. Nesta outra, uma caminhonete que tinha sido furtada estava estacionada em uma das ruas do Setor Sul e foi recuperada pela polícia. Esta aqui é a central de atendimento de emergência, o canal mais direto com você que está aí do outro lado. Aqui estão bombeiro, polícia militar, SAMU, polícia civil. Mas tem muita gente que não entende esse trabalho e acaba atrapalhando o serviço, como? Com os trotes. Major, acontecem muitos trotes ainda? Sim, o número de trotes é muito elevado e esse costume tem nos atrapalhado bastante durante os nossos trabalhos. Isso desvia as forças e acaba prejudicando os locais que realmente precisa. Apesar de termos aqui todo um sistema pessoal treinado para que filtre esses trotes, ainda temos a possibilidade de falhar nesse sentido. um trote desvia as nossas forças para um local que poderia estar sendo usado em outro mais emergente.